Cris no beat, máquina de hit, vai Pra você não esquecer é o Cris no beat OLP Pra você não esquecer é o Cris no beat OLP Baixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho o que meu pai é fazendo No piseiro, no rodeio, vem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vai o ar, vai o ar Hoje o arquiteto vai ser dentro da minha dó de rã Vai o ar, vai o ar Tempos que prova uma vez é que elas viam fã Vai o ar, vai o ar Hoje o arquiteto vai ser dentro da minha dó de rã Vai o ar, vai o ar Tempos que prova uma vez é que elas viam fã Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Cris no beat, máquina de fat Abaixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho o que meu pai é fazendo No piseiro, no rodeio, vem que hoje eu tô sem freio As novinhas tão querendo a pegada do boiadeiro Hoje o AFT vai ser dentro da minha Dodd-Ram Tempos que provam uma vez, é que elas viam fã Hoje o AFT vai ser dentro da minha Dodd-Ram Tempos que provam uma vez, é que elas viam fã Ta-ta-ta, ta-ta-ta, várias cavalgada, cavalgada que ela dá Ta-ta-ta, ta-ta-ta, várias cavalgada, cavalgada que ela dá Ta-ta-ta, crise o beat, máquina de not Ta-ta-ta, tá-ta-ta